Quanto vale o seu dinheiro? Desta manhã, 24 minutos, hora oficial de Brasília. Será que comprar as coisas mais baratas é realmente bem? É muito bom. Ruim é perceber que a compra não valeu a pena e no final custou muito caro. O quanto vale o seu dinheiro de hoje, você receberá dicas valiosas para ajudar você na hora da escolha de suas compras. Para trazer orientações, o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Bom dia, professor Felipe. É sempre um prazer recebê-lo aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Bom dia e eu que agradeço mais uma vez um convite. Vamos lá, conversar um pouco mais sobre finanças aqui no quanto vale o seu dinheiro. Vamos lá. E a primeira pergunta é o seguinte, o que é primordial para se comprar bem? O que a gente precisa fazer quando a gente considera comprar um determinado tipo de bem? Primeiro, um bem, que na economia a gente até chama de bem durável, é aquele bem que você vai passar vários anos com ele. Então, uma geladeira, um fogão, uma casa, um carro, uma moto, um apartamento. Então, são coisas duráveis que você, portanto, vai gastar uma soma alta. Muitas vezes não é a mesma coisa de comprar uma roupa, um sapato. Então, são coisas que precisam de mais dinheiro para serem compradas. E são coisas que você vai passar muito tempo utilizando elas. Portanto, a escolha do bem depende não só da renda que você ganha, do quanto você quer fazer de sacrifício para comprar aquele bem, mas vai depender de uma série de outros elementos, como, por exemplo, qualidade, por exemplo, assistência técnica. Então, por exemplo, quando a gente compra uma geladeira, que hoje está até caro, digamos, 2 mil, 3 mil reais uma geladeira, a gente quer comprar aquela geladeira para que ela dure 10 anos, 15 anos, 20 anos. E a gente vai comprar uma marca que tenha qualidade, que se der algum defeito simples, a gente consiga comprar uma peça, que você consiga ter uma assistência técnica. Por quê? Porque tudo isso pode significar você passar por alguma dificuldade financeira, porque você comprou um bem, ele quebrou, não durou o tempo que você imaginava, e você vai ter que gastar comprando outro bem novamente. Então, a gente precisa ter essa consideração. Agora, há uma outra coisa que alguns tipos de bens, como, por exemplo, um carro, uma moto, uma casa, não envolve só a questão da qualidade, envolve também a questão de que esses tipos de bens, eles também têm gastos, que são os gastos de manutenção desse bem, ou impostos envolvidos nesse bem. Então, quando a gente compra um carro um pouco mais caro, a gente tem que levar em consideração que o IPVA, ou que as manutenções obrigatórias na concessionária, é para garantir lá o tempo de garantia do veículo, e, portanto, você tem que levar lá para que a garantia continue sendo válida, você tem determinados custos. Então, a gente também precisa colocar na ponta do lápis a nossa decisão. Então, quando a gente compra uma casa, um apartamento pequenininho, ele tem um valor de imposto, um gasto de manutenção, e etc, etc. Então, a gente precisa considerar tudo isso. Portanto, quando a gente toma a decisão de comprar um determinado bem, a gente precisa sentar e pensar adequadamente, fazer pesquisa, porque a gente pode entrar numa situação difícil, caso a gente faça uma escolha ruim. Então, essa é a ideia quando a gente pensa em comprar o que na economia a gente chama de bens duráveis, ok? Então, essa é a melhor estratégia para a gente evitar, digamos assim, cair no modismo, evitar comprar bens de fabricantes desconhecidos, e assim sucessivamente. É verdade. Pensar sempre a longo prazo, né, professor Felipe? Agora, a Gabriela Moreira, ela está na audiência aqui em Berlândia, no bairro Cana, e mandou a seguinte pergunta para o senhor. Somos sempre alvos de propagandas que tentam transformar nossos desejos e necessidades. Qual a dica do senhor para não se deixar levar pela empolgação e comprar coisas que não são necessárias? Bem, é excelente pergunta aí da Gabriela. Veja bem, Gabriela, a gente, para a gente não cair no modismo ou em desejos desnecessários, a gente precisa avaliar na nossa própria vida, e claro, aí cada um vai ter a sua própria avaliação, aquilo que de fato é importante para a gente. Então assim, não adianta você querer comprar um micro-ondas, se você não gosta de esquentar comida no micro-ondas, você não vai usar o micro-ondas para nada, você vai ter um micro-ondas, mas você não usa. Então qual é o sentido de você ter um micro-ondas? Agora, talvez alguém que tenha uma vida mais corrida, que chega de noite e não quer perder muito tempo fazendo um jantar, o micro-ondas vai fazer sentido para essa pessoa. Então comprar simplesmente porque existe anúncio, ou porque todo mundo tem. A gente precisa avaliar se na nossa vida vale a pena ter aquele tipo de bem, a gente precisa ver aquilo que nos atende. E cada pessoa vai ter a sua necessidade de acordo com o seu estilo de vida, com aquilo que deseja. Essa seria aí uma primeira estratégia para se implementar e consequentemente não gastar o nosso suado salário com aquilo que realmente não vai servir para a gente. Muito importante mesmo. Nós agradecemos a sua participação aqui no Comando da Esperança. Seja sempre muito bem-vindo, viu professor? Bom dia. Eu que agradeço mais uma vez um convite. Obrigado pela oportunidade aí. sempre à disposição para conversarmos e ajudarmos aí a audiência com as dúvidas e com as questões sobre finanças. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau e até a próxima. Essa é a participação do Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Se você tem dúvidas sobre finanças compartilhe com a nossa produção 3499-935-2894 Quanto vale o seu dinheiro? Sintonizou O coração bateu feliz Super rede boa vontade de rádio Sintonizar faz bem